É, mas o que eu sei? Eu sei que tá rendendo demais esse assunto sobre Tornado 300, Lander, Saara, eu sei que tá rendendo demais. Mas eu recebi uma pergunta ontem a respeito disso, né? Qual moto agora comprar? Qual moto da categoria Trail escolher, né? Porque agora temos a Tornado 300 com seu precinho camarada, precinho que eu falo assim, PPS, tá? Porque na loja, vocês estão ligados que vai chegar muito mais do que isso. E também temos a Lander, né? Que por mais que seja num valor inconcebível para o que essa moto entrega, com toda certeza ela chega num valor mais em conta do que a Tornado e o que a Tornado vai chegar e que a Saara chega nas lojas também. Partindo desse princípio, né? Que eu recebi essa pergunta, eu já tava me preparando pra responder quando penso que não, o Motul já foi lá e fez uma matéria. Vamos discutir tudo nesse vídeo e dando a minha opinião sobre ponta a ponta ali da matéria que ele levantou e falando também sobre preço e o que isso impacta diretamente no mercado brasileiro e também no bolso do consumidor, beleza? Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já penso pra que você se inscreva, que eu acho, deixa o seu like, padrão. Deixa o likezão, mostra aí pra nós e também ativa o sininho, caso o sininho não estiver ativo, tá? Porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motul e aqui já começa daquele jeito, né? Tornado ou Lander? Qual escolher entre as trails de Honda e Yamaha? Veja o comparativo de preço, motor, potência e mais detalhes da Honda Tornado 300 e Yamaha Lander 250. É lógico que eu não vou acompanhar toda a matéria assim, porque tem muitos pontos aqui que não interessam muito pra gente, né? Porque a gente já sabe que a Tornado é melhor do que a Lander em alguns aspectos, em alguns não, né? Em vários, praticamente todos os aspectos, a não ser preço, né? Mas aqui embaixo, né? Ele ressalta alguns pontos bem interessantes. Vamos começar aqui, ó. Qual modo de escolher, né? Yamaha Lander? Com lançamento da nova Tornado, o segmento de modelos com proposta Off-Road recebe mais uma opção. Ainda temos produtos como o Saara 300, o Royal Infield Scrum 411, tá? Que também tem da Royal, né? E a DAFRA NH300. Porém, vamos socar neste comparativo entre Tornado e Lander, ok? Para ajudar na hora de sua compra, vamos analisar preço, ficha técnica, desempenho e visual. Aqui na questão do preço, ele tá analisando só a tabela FIP, tá, meus amigos? Mas a discrepância vai ser muito maior. Até no final do vídeo eu vou mostrar pra você, porque não é bem assim também, né? Analisando tabela FIP, nós sabemos que aqui no Brasil, quando se trata de Moto 0KM e logista, não vale muito a pena ficar comparando preço de FIP, né? Tem que pegar a média no WebMotors, né? O que eu faço pra vocês aqui, porque é lá que tá o preço real e não na tabela FIP, né? Porque a tabela FIP é uma média da precificação nacional. Então, tem alguns lugares que precificam muito mais, tem lugares que precificam muito menos. Então, a FIP, assim, pode até ser que... Mas hoje em dia, cara, não, esquece, né? FIP, nem as próprias lojas na hora de precificar, precifica na FIP. Não te faça uma matéria também, eu acho que devia precificar baseado no mercado real, tá? E depois também eu vou mostrar pra vocês uma pesquisa que eu fiz aqui no canal. E, cara, foi a Lander... Olha, eu vou mostrar pra vocês, tá? E aqui ele fala na questão do motor, né? Isso aqui é inegável também, que a Tornado tem um motor mais atualizado, né? De 24,8 cavalos, com 2,74 kg de torque. Em ambos, né? Os casos abastecidos em etanol, tá bom? Aí ele fala mais do motor da Lander, que vocês já estão carecas de saber. Também tem a questão do top speed, né? A Saara, assim como a Tornado, a Tornado, gente, não sabe, mas a Saara, ela tem um top speed de 137 km por hora. A gente já viu alguns vídeos aí da galera dando, ali mais ou menos, uns 153 km por hora de painel, né? Mas o GPS deve ser bem próximo a 137 mesmo, tá bom? E também temos a autonomia, né? Que vocês já estão carecas de saber. Suspensão sempre dando a vantagem pra Tornado, porque é uma moto mais atualizada, né? Uma moto que acabou de atualizar. Lembrando que a Yamaha ainda não apresentou a Lander 2025, né? Muita coisa pode mudar ou não, né? Porque virando a Yamaha é complicado, né? Mas também temos aqui a questão do freio. Que a Tornado, ela tem uma ABS de duplo canal e uma moto que é voltada pro uso off-road, por exemplo, ela devia ter o ABS desligável na traseira. Coisa que a Lander não tem o ABS na traseira. E em entrevista, eles mesmos falaram que não colocaram o ABS na traseira para favorecer o uso da Lander em off-road, né? Então, na questão do freio, assim, a Tornado ter o ABS é mais seguro. Mas se a proposta é off-road, eu acho que poderia ter colocado um botãozinho de nada ali só pra desligar o ABS traseiro, né? Aqui a gente fala mais sobre o tanque, o assento. O assento da Lander é inegável que é mais confortável que o da Tornado, porque o banco da Tornado é um banco reto, liso, né? Então não tem muito, assim, de conforto. Agora aqui tá, né? Aqui tá o clímax, que é o painel. Cara, vamos lá. O painel da Tornado, eu já mostrei fotos pra você, eu vou ver se eu consigo uma foto do painel da Tornado ligado. Vou colocar na tela pra você ver. E é um painel mais completo, né? Tem relógio e tudo mais. Por mais que é um painelzinho numa carcaça enorme, é um painelzinho, assim, que ele é mais atualizado que o da Lander. E se a gente olhar aqui agora no painelzinho da Lander, a gente pode ver que é um painel arcaico, né, meu amigo? É um painel, assim, com fundo laranja. Ninguém merece, né? Ninguém merece pleno 2024, indo praticamente pra 2025. E esse painel jurásico tá na hora, né, Yamaha? Tá na hora de dar uma repaginada nisso aqui, né? E aqui, ó, ah, eu nem precisei, ó. Olha aqui a foto do painel da Tornado embaixo. Pra você ver, é bem mais completo, né? Por mais que, olha aqui, é isso aqui que eu falo pra você. O visualzinho pequenininho numa carcaça gigantesca. Mas tá aqui. E aqui eles colocaram, né, o preço, o preço da Tornado, da Tornado. Que eles colocaram que o PPS é 27,690, ou a mesma quantia da Saara 300 Rally. E a Lander sai por 25.790. E aqui embaixo ele coloca a FIP, né? Só que a FIP, meu amigo, na hora de comprar o Moto Zero, isso aqui não muda nada. Porque na hora de comprar... Eu vou mostrar pra vocês já já, e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A mais próxima da FIP aqui é a Lander, tá? É a mais próxima da FIP. Vocês vão ver a Saara 300 Rally, como que a coisa é discrepante. E vocês vão entender o que eu quero dizer. E olha só pra vocês terem uma ideia de como que a precificação da Lander já tá rolando. Olha só, 24,900, 26,000. Eu já trouxe um vídeo recentemente falando a respeito, tá? Mas eu não fiz um vídeo comparativo, tá? Então a gente pode ver que 26,000, 26,000, 26,400, tá? Então a Lander é em muitos lugares a vender abaixo da FIP, pra você ter uma ideia, principalmente quando a moto é Zero KM. E agora se a gente pegar a Rally, por exemplo, vamos colocar aqui o menor preço, só pra gente dar uma olhada, a gente encontra abaixo da FIP também. Porém, a gente pode ver que é mais aqui na região sudeste do país. São Paulo, na sua grande maioria, tá vendo? Ribeirão. Aqui, ó, saindo da grande São Paulo, já começa 30,900, 31,090, 31 mil, e aí vai, tá? Ribeirão Preto. Por isso que essa moto, ela vende muito aqui na região sudeste, tá? Mas se a gente colocar o maior preço, só pra vocês terem uma ideia, olha só pra quanto que vai em Belo Horizonte, 40 mil reais uma Saara 300 Rally, meus amigos, olha, 38,990, em Fortaleza, Itajaí, Santa Catarina, Belo Horizonte, aí vai embora, tá vendo? Saiu aqui do eixo sudeste aqui, ó, já começa a paulada, meu amigo, olha isso, 35 mil. Agora, Tornado, tá pra chegar nesse preço na loja. Eu não duvido nada, viu? Eu não duvido nada. Tornado, lembre-se, se você compra por um desconto, beleza, mas se você não comprar um desconto, amanhã o interesse é deles de vender. Pensa um pouco. Então é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, só pra responder mesmo essa pergunta que eu tenho recebido bastante. Eu sei que a pauta da Tornado 300 tá muito em alta, por isso que eu tô trazendo mais vídeos nesse tema, falando pra vocês. Recentemente eu trouxe um vídeo falando da Lander 250, que a Lander agradece, mas esse vídeo é mais pra complementar o outro vídeo que eu deixei aqui pra vocês no canal, beleza? Então é isso, tamo junto, beijo no coração, se precisa do seguro, corre o Tornado Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem, pelo garoto, é nóis, fui!